Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Vamos lá hein, vou mostrar pra vocês aqui ó, passo a passo, pra galera que me segue e quer aprender, tá? Primeiro passo, coloca, esfrega a ragamassa no chão, tá? Esse é o truque dos truques, tá bom? Coloca no chão, ó, esfrega mesmo pra agarrar, tá? Aqui tá fundo né, aqui é porque a gente tinha feito um rebaixo, mas aí acabou mudando, tá? Então depois que você esfregou no chão, é onde você vai vir passar mais um pouquinho, tá? Ó, aqui eu vou jogar uma quantidade boa, porque aqui ó, tá fundo, vou colocar logo aqui essa pra vocês verem Tá vendo essa parte aqui ó, bem fundo, ó É só essa parte, o resto é normal, tá? Agora o que que eu faço? Eu venho aqui ó, geralmente a gente faz... Aniversário chatuba, a maior festa do preço baixo, você nunca viu nada igual! Porcelanato polido delta, R$39,90 Tuxa Lorenzetti, R$45,90 Assim ó, tá? Ó Colocou aqui Agora a gente vai colocar na peça A peça, ela tem um sentido, tá? Se vocês notarem bem, nessa peça aqui ó Vocês vão ver que ela tem um sentido, o veio dela tá pra lá, tá? Então, essa, o veio a gente vai colocar pra lá Deixa eu ver se eu acho a seta daqui, ó Tem uma seta aqui ó Tá vendo uma setinha bem aqui ó Ó Deixa eu ver aqui ó Ó Essa seta tá indo pra lá Tá bom? O que que eu vou fazer? Eu pego aqui agora Eu comprei pessoal, a máquina que passa a argamassa na peça Mas infelizmente, chegou lá em casa E como eu tô longe pra trazer pra cá Então, o segredo ó Pra você não ter problema nunca, tá? Esfrega na peça Primeiro esfrega Igual Igualzinho fez no chão Ó Esfrega Essa é a parte que a galera Dá preguiça, né? Mas pode ter preguiça não, tá? É isso que vai garantir o teu, seu trabalho Ficar um bom trabalho Tá? Ó Coloquei aqui, não coloquei? Agora eu vou colocar mais um pouquinho Esse pouquinho Que eu tô colocando aqui Ó Ó Pra que que serve essa camadinha mais? Eu venho aqui agora e faço isso Ó Beleza? Ó Lembra que eu falei dos veios? Os veios tem que ficar pra lá Então eu já deixo na posição do balde O veio Pra quê? Pra quando eu pegar aqui Eu fazer isso, ó Como esse aqui meu, ó Ó Aí eu já pego aqui, tá? Ó Nessa posição aqui Vou jogar um pouquinho pra cá E aí, ó Você solta aqui, ó Simples assim Bom, galera, ó Colocou A gente sempre fica com um paninho, né? Pra manter sempre o local limpinho Agora aqui, ó O que a gente vai fazer, ó Vou colocar aqui, tá? E aqui a gente começa a esmagar, ó Ó Esmagar pra não ficar Nenhum dente aqui, tá? Então Essa peça aqui Ela tá seca Como ela tá seca Vou mostrar aqui pra vocês, ó Deixa eu afastar um pouquinho Tá? Ela é uma peça seca Ou seja, eu não tenho nivelador aqui, ó Isso aqui, pessoal É a sobra É a que eu quebrei, né? Então Como aqui eu não vou botar nivelador Porque tá seco O que é que eu faço? Eu uso isso aqui Como espaçador, tá? Então vamos lá Pra você poder entender É um e meio, né? A gente vai apertando Até ele pro lugar Tá? Pra não dar dente Tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui Só vai servir de espaçador Mais nada, tá? Aí a gente vai Ó Então aqui só tá servindo Pra fazer meu espaçamento, certo? Não tá servindo como Como nivelador E aí onde eu falo pra vocês Por exemplo, aqui, ó Eu tô colocando o piso aqui Não tô? Pra eu nivelar Eu vou ter que abaixar mais Não vou? Aí eu vou fazer isso aqui, ó Ó Ó Eu aperto o piso Aí limpo, né? É assim que funciona Até você ter certeza Que tá bom É porque tem uma galera Que fala assim O Esclen não mostra Vídeo Sem o nivelador Eu tava lendo esse comentário ontem Por que será? Na verdade, pessoal Eu não dependo Do nivelador Eu não dependo do nivelador Pra deixar o piso nivelado Tá aqui a prova, né? Só que Dá mais trabalho fazer isso Ó Eu posso trabalhar Fazer meu serviço todinho Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó E ele vai embora Só que Você tem mais trabalho fazendo assim Pode fazer sem Lógico Evidente Né? Você não é obrigado a usar Ainda mais se você não gosta Mas o que eu quero dizer pra você A diferença Tá? A diferença Dos Dos niveladores Eu vou te mostrar agora, ó Eu coloquei aqui Não coloquei? Ele tá Ele tá totalmente nivelado Ó Nivelado Sem nivelador Tá vendo? Aqui ainda tá subindo um pouquinho, ó Ó Ó o piso, ó Ó A gente coloca e ele sobe, ó Tá vendo? Aqui, ó Vou apertar, ó Ó Apertei e foi pro lugar Beleza? Então assim A gente pode trabalhar assim? Pode Conferindo, bonitinho Vai nivelar da mesma forma Não tô usando nivelador Isso aqui é só um espaçador, né? Ó Ó Beleza? O pessoal fala Tem que usar o tato, né? Então Agora deixa eu mostrar Uma outra coisa pra vocês Pra vocês terem uma Uma dimensão Do que que eu tô falando, ó Colocamos uma peça Não colocamos? Agora eu vou colocar Outra peça Tá? E aí Dessa daqui Como já a massa tá mole Né? Não é de ontem Eu já posso Eu já posso usar o meu Já posso usar o meu Meu nivelador Não posso? Agora vamos lá Pra vocês poderem entender O pessoal precisa entender Que o nivelador É só uma Ferramenta Não desqualifica Não faz você ser um Essa história de que Tem que botar no tato Na tora Pessoal Eu sou do tempo Que se coloca piso Com nata de cimento Sou da época Que se colocava mármore Com cal Né? A galera das antigas Aí sabe o que que eu tô falando Então assim Pedra mármore A gente colocava com cal Tá? Então só pra vocês Terem uma Uma noção Então ó Espalhei aqui Tá? Espalhei Né? Lembra que eu falei pra vocês? Passa primeiro no chão Aí depois joga mais um pouquinho Ó Depois que você jogou Vai fazer o seguinte Deixa eu jogar mais um pouco aqui Ó Joguei né? Pra ter uma aderência no chão É isso? Agora eu vou Passar a desempenadeira Ó Sempre reparando no veio da peça Aqui ó Ó Eu tenho a ragamassa Na peça Tem a ragamassa no chão Não é isso? Não é o que a gente precisa? Agora vamos lá Ó Eu pego aqui Faço isso aqui Ó Isso aqui Esse aqui é meus niveladores Tá? Lembra que eu coloquei aqui? Agora ó Coloco três Porque a peça é grande Simples assim ó Coloquei três aqui Agora eu vou pegar a minha peça Essa peça Que eu Que eu coloquei aqui Sempre observando Sempre observando o veio dela Tá? É Sempre observando o veio dela Agora aqui ó Vou pegar nessa posição Fazer isso ó Como aqui tem a parede aqui na minha mão Eu boto aqui e largo É só isso que eu faço Aí Meu paninho sempre tá comigo Né? Pra manter o trabalho É limpo de uma vez só Pra não precisar ficar limpando Duas vezes Tá? Esse carrinho aqui pessoal É uma bênção Tá? Esse carrinho aqui é muito bom Porque Ele não Acaba não machucando meus joelhos Você pode usar uma joelheira também Só que a vantagem dele É que ele vai pra lá e pra cá Né? Então ó O pano fica Pra quando acontecer essas coisinhas Tá vendo? Ainda mais que é um piso poroso Agora aqui ó Coloquei ó Vamos lá Ó A marreta de borracha facilita Agora que eu quero mostrar pra vocês É isso ó Coloquei aqui Não coloquei? Você vê que aqui tá alto E aqui Tá um pouquinho alto Olha só Ó Vou pegar o nivelador Nesse sentido pra lá Vou fazer isso ó Ó Quando eu abaixo aqui ó Que eu faço isso Que ele vai pro lugar Eu travo Beleza? Aqui ele já não sobe mais Ó Aí eu vou alinhando ó Veja que eu tô colocando pra lá Não pra cá pra não abrir a peça Tá? Ó Ó Coloquei Olha que Que coisa magnífica Ó Coloquei aqui Não coloquei? Agora eu venho com esse alicatezinho aqui Esse danado Faço isso ó Primeiro coloco pro lugar Venho aqui e aperto Ó Ó Apertei Ele já Nivelou aqui Sem eu precisar ficar Me matando Tá? Ó Ó Saiu do lugar Você põe pro lugar de novo Agora aqui ó Ó Aí Quando a gente aperta Ele sempre Abre um pouquinho Então o que que eu faço Então o que que eu faço O que que eu faço aqui Eu boto a de um e meio Pra quando der essa aberturazinha Cair pra dois Então sempre uso uma junta menor Da que eu quero Em milímetros Tá? E aí fica um trabalho Perfeito Aí aqui ó O cuidado que você tem que ter Como a peça ainda tá fresca Ela anda Aqui ó Ó Então sempre com esse cuidado Agora Tá vendo que ela andou Aqui ela tá andando Ó Aqui ela tá andando também Mas aqui ó As duas Tão andando junto Ó As duas tão andando junto Então É mais difícil desalinhar Porque vai secando Ela vai se travando Aqui Aí eu já tenho que tomar Aqueles cuidadosinhos Se tivesse aqui ó O nivelador Ela já estaria travada Nessa peça aqui Que tá seca Ela estaria aqui travada Música